Música Nosso amor é tão grande que não cabe neste mundo Aumenta cada dia com muitos beijos e carimbos Como explicar? Foi amor à primeira vista? O cupido flechou o meu coração Tive sorte de conhecer você Música Todas as cartas de amor são ridículas Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas Também em meu tempo escrevi cartas de amor Como as outras, ridículas As cartas de amor, se há amor Têm de ser ridículas Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor É que são ridículas Quem me dera no meu tempo em que escrevia Sem dar por isso Cartas de amor ridículas Mas afinal, hoje As minhas memórias dessas cartas de amor É que são ridículas Bom dia a todos Que acompanham o nosso programa CPA Show É com enorme prazer que eu estou aqui pela segunda vez Para apresentar o nosso quadro Poesia na Sala Iniciamos o programa de hoje Homenageando o poeta português Fernando Pessoa Na semana passada Nós fizemos uma breve passagem por sua obra E sua vida literária O poema, então, chama-se Todas as cartas de amor Esse poema foi escrito em 10 de outubro de 1935 No ano da morte de Fernando Pessoa E foi escrito pelo heterônimo Álvaro de Campos Assim, fechando esse bloco de Fernando Pessoa Vamos iniciar o nosso quadro de hoje Com o tema que eu acho que vocês estão curiosos para poder saber Falando um pouco sobre a minha vida literária Os meus trabalhos, quem eu sou Então, vamos lá? A minha formação é Letras, Português de Literatura Sou especialista em estudos literários E especialista também em artes cênicas Eu publiquei três livros Meu primeiro livro chama-se Íntimas Sensações É um livro de poesias O segundo livro, também de poesias Chama-se Substantivo Desvairado Sedutor E meu último livro é um romance Chamado E-mails para Clarice Bom, ao longo dessa minha trajetória Mais de seis, sete anos Eu tenho participado de diversos concursos nacionais e internacionais E tenho sempre conseguido ganhar alguns prêmios Ora em primeiro lugar Ora entre os três melhores E ora entre os finalistas Então, eu posso destacar para vocês Um dos meus últimos prêmios Que foi a primeira colocação no 27º Festival de Poesia de Serquilho em São Paulo Também no último prêmio FELC de Literatura Na categoria aluno Consegui o primeiro lugar Fui primeiro lugar também No 11º Concurso de Contos de Valinhos, São Paulo Fui também primeiro colocado No 5º Concurso Nacional de Poesia do SANA No Rio de Janeiro Fui também finalista do Prêmio SESC Distrito Federal por duas vezes Aqui estão alguns dos livros Onde eu participei de algumas ontologias Em que eu fiquei entre finalista O primeiro colocado Esse aqui é do 3º Festival do Prêmio Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro Tem o concurso de poesia de Mogi das Cruzes 7º Prêmio Literário Livraria Açabeça 9º Concurso da Faculdade de São João del Rei Prêmio FELC Literatura 32º Concurso Literário de São Paulo Tashio Nakamoto Prêmio SESC Literatura 4º Concurso Literário de Suzano E entre os outros que estão aqui Nessa sexta literária Com todos os livros que eu tenho participado Agora nós vamos para o nosso sofá Que espera ansiosamente Para que eu vá falar para vocês Alguns dos meus poemas Que fazem parte dos meus livros de poesia Vamos lá? Do meu primeiro livro Íntimas Sensações Poesia e Poeta Na calada da noite Ela me rouba o sono E sutilmente me toma em seus braços Luto, mas não resisto Seus encantos hipnotizam meu paladar Sem nada a entender Já estou de caneta e papéis na mão Minha cabeça rodopia eufórica Minha mão grita por minha boca cega Quero libertar todos os anjos e demônios De dentro de mim O fogo invade meu peito E pelas veias correm como doidas crianças Todos os sentimentos do mundo O mistério das coisas Vibra em mim Ela me sufoca Mas eu posso respirar aliviado Ela me prende Mas eu posso voar bem alto Por ela Eu gosto de ser seduzido É um prazer vadio inexplicável Sou louco na mais perfeita harmonia Sou homem Sou bicho Sou fumaça Sou música Sou água Tantas coisas sou Que me confundo com tantos eus E pelas paredes do quarto Eu subo ao céu Para cobrar de Deus Respostas pelas perguntas Que não tem resposta nenhuma E ele Sorrindo e sorrateiro Me diz que eu sou Um escolhido Sou amante Sou guerreiro Sou viajante E mais que tudo Sou poeta Agora Do meu segundo livro Substantivo Desvairado Sedutor Um poema Frágil artesanato O tubo de cola Sobre a mesa Não une as nossas partes Nem a minha pele Febril Apenas me observa Silencioso Rádio Cartas antigas Fotografias Ultrapassadas Pequenas palavras De cumplicidade Não há Trem cor de rosa Na estação Em frente A minha varanda E nem linha férrea Que termine Lá no mar Então Como chegar Ao esconderijo Do outro Que partiu Como juntar Sentimentos Tão retalhados Pela separação Serra cola Ela não possui Eficácia Para restaurar O amor Meu coração É frágil Artesanato Da vida No meu terceiro livro Intitulado E-mails para Clarice Vou ler O início Da obra Clarice Clarice Em qual parte Do mundo Eu estava Que ainda Não tinha percebido Seu canto Em qual prisão Abstrata Se encontrava Minha alma Que não se deliciou Com o sorvete Oferecido Pelas suas palavras Em qual caminho Meu corpo Vagava Que não descansou No leito macio De seus abraços De sentidos amplos Qual cegueira Bacteriana Dominava Meu olhar Que não enxergou As suas reflexões Tão profundas Mas eis que surge Sua água viva Em delicado Contato Com meus dedos Para despertar Minha chama Sensitiva De uma hibernação Profunda A cada página Saboreada Captada Por minha mente Por minha lente ocular Uma aproximação De mundos Uma revelação Sem culpa Um ânimo Forte Sendo injetado Em meus músculos Largados Sobre o sofá E desse encontro Magistral Eu jamais Sairei O mesmo E-mails Para Clarice O nosso quadro Poesia na Sala Está chegando ao fim Hoje Então eu gostaria De agradecer A todos Que estão acompanhando O nosso programa Isso é importante Para nós Para todos vocês Que gostam de poesia Gostam de literatura Sente-se bem A vontade De ficar Nos acompanhando Para prestigiar Os poetas E principalmente A literatura portuguesa No dia de hoje Eu queria dizer Que todos aqueles Que quiserem colaborar Com o nosso programa É só entrar em contato Com a ONG Círculo dos Trabalhadores Cristãos Centro-Sul Do Rio de Janeiro Semana que vem Estaremos de volta Falando um pouco mais De poesia E trazendo Outro poeta Para que vocês possam Tomar conhecimento E se apaixonar Cada vez mais Pela poesia Pois a poesia É o estado Mais elevado Da alma Até a próxima semana